Em França, homens faqueou-se Jesus na estação ferroviária da Garde Nord, em Paris, quarta-feira de manhã, ferindo gravemente uma pessoa, segundo o porta-voz da polícia, que acrescentou a terem os agentes disparados sobre o homem que se encontra hospitalizado com ferimentos graves. Bangladesh, multidões de manifestantes de oposição invadiram as ruas da capital, Dak e nove outras cidades, quarta-feira, exigindo a demissão do primeiro-ministro Cheikh Hazine. Em novas eleições, o Ucrânia e os militares negaram hoje que as forças russas tenham tomado o controle da cidade oriental de Solitar, perto da cidade de Bakhmut, onde os combates também têm sido ferozes. O grande ministro da Saúde, Jain Ruta Hseng, declarou quarta-feira o fim do surto do vírus ébola, que surgiu há quase quatro meses e custou a vida a 55 pessoas. A CIDADE NO BRASIL